A morte de Yutokotsu confirmada? Meus amigos, os spoilers do capítulo 2.5 de Jujutsu Kaisen saíram? E o capítulo tá insano! Será que o Yuji vai conseguir realmente salvar o Megumi? Será que o Yuta realmente morreu? O que acontecerá agora que a Maki realmente chegou no campo de batalha? Ficou curioso? Assiste esse vídeo até o final pra descobrir! Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! E se inscreve pra não perder os próximos vídeos dessa obra incrível! E ah, aproveita também e já deixa o teu like! Porque assim o Yuta entende que você tá gostando do vídeo e espalhar ele pra mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pra análise do capítulo 2.5.1. De Jujutsu Kaisen Galera, o capítulo começa com o Yuta revelando que copiou a técnica amaldiçoada do Sukuna usando o último dedo que restava dele, cujo qual o Gojo tinha escondido e assim praticamente confirma a especulação do Ryu Ishigori durante a luta dele contra o Yuta sobre como a provável condição pra alguma técnica ser copiada pelo Yuta é a rica absorver o DNA da pessoa Em seguida, tanto Yuji quanto Yuta se envolvem em um combate corpo a corpo com o Sukuna O Itadori dá um suco na cara do Rei das Maldições Enquanto ele está um pouco distraído, Yuta atinge a boca do estômago dele mais uma vez O que é interessante perceber a tática dos dois em combate O Itadori vai quase sempre pela parte superior do Sukuna enquanto Yuta sempre visa a boca do estômago E galera, o combate se intensifica O Itadori simplesmente pega a cabeça do Sukuna e dá uma ajoelhada nela E eu nunca comemorei tanto uma ajoelhada na cara Sério, sério, tá na hora do Sukuna apanhar Porém, nesse momento, Sukuna envolve seu braço direito sobre o pescoço do Itadori E com o braço esquerdo, acerta um clivar mais uma vez no protagonista Porém, o garoto está obstinado E nesse momento, cospe sangue na cara do Sukuna E enquanto ele cai, Yuta acerta um soco no queixo do Rei das Maldições Enquanto Yuji diz a si mesmo que essa é a última chance de derrotar o Sukuna E trazer o Megumi de volta Nesse momento, Rika segura Sukuna e joga ele em direção ao chão Enquanto o Itadori não deixa ele respirar e chuta o Rei das Maldições ao mesmo tempo Finalmente, o Gege está dando um destaque ao Itadori, né? Porque já era para ter acontecido há muito tempo Mas seguindo, Sukuna percebe que o seu controle sobre o corpo do Megumi ficou maçante Provavelmente é o constante toque do Itadori com seus braços nele Porém, nesse momento, mudando de estratégia para contra-atacar Sukuna desativa a cesta vazia de Vime e planeja liberar o corte que corta o mundo Porém, o Itadori e o Yuta já previnham que o Sukuna faria isso Enquanto ele tenta trocar o selo da mão dele Os dois tentam segurar as mãos de Sukuna enquanto continua a atacar o vilão Assim, o Yuta percebe que os golpes do Sukuna estão ficando mais fracos E decide se aproximar do Sukuna sem temê-lo E assim, nesse momento, o Invicto dá uma mitada Ele literalmente enfia a mão na boca do estômago do Sukuna e arranca a língua dele Porém, nesse momento, ele aparentemente leva um corte do Sukuna E já começa a recuperar imediatamente usando a sua técnica amaldiçoada reversa Porém, nesse momento, algo estranho acontece A cara do Sukuna começa a explodir O motivo disso a gente vê na página seguinte Porém, antes disso ainda, mesmo machucado, o Sukuna consegue atingir o Yuta novamente com o desmantelar Porém, se curando mais uma vez, Yuta corta um dos braços do Sukuna E finalmente temos a resposta Do porquê a cara do Sukuna explodiu do nada Foi literalmente culpa do Itadori Porque agora temos confirmado Ele aprendeu manipulação de sangue E aparentemente pôde usar a supernova do seu irmão O Chozo Que estaria provavelmente com muito orgulho nesse momento Se não tivesse sido solado pelo Sukuna Porém, o mais impressionante disso É como ele utilizou o sangue Ele fez uso do sangue que havia cuspido na cara do Sukuna Ou seja, aquela cuspida dele Não foi somente estratégica para embaçar a visão do vilão Mas também para poder usar essa técnica no momento certo E aí que temos o flashback Um flashback muito importante que todos estavam esperando há muito tempo Mesmo que tenha sido uma parte pequena Sobre o que realmente tinha escrito dentro do caderno de anotações da Yukitsukumo Que eu acredito que tem muitos segredos ainda que iremos descobrir Mas fato é que... nele O Itadori explica que as almas podem ser basicamente combinadas apenas um pouco Mas nunca se tornarão uma E com isso ele diz que certamente despertará a alma do Megumi Ou seja, mesmo que um objeto amaldiçoado esteja dentro de uma pessoa Ela nunca realmente se fundirá com aquela pessoa Como já sabemos, existem duas almas dentro do mesmo corpo E assim, a Hana acrescenta que a técnica amaldiçoada do anjo É uma boa combinação para o plano do Itadori E acredito que foi nesse momento que eles decidiram fazer o Yuta copiar a técnica dela Assim criar mais um plano reserva para conseguir separar a alma do Sukuna e do Megumi Porém, no primeiro momento a gente sabe que seria um problema Já que o hospedeiro do objeto amaldiçoado está diretamente linkado à personalidade do objeto amaldiçoado E como a técnica amaldiçoada está diretamente ligada ao cérebro Então a chance do hospedeiro sobreviver é muito baixa Já que as almas estão linkadas Porém, se eles conseguirem separar as duas almas realmente E atrapalhar a sintonia como Itadori vem conseguindo fazer A chance de sobrevivência do Megumi seria maior E é nesse momento que enquanto Hike e Itadori agarram os braços do Sukuna O Yuta ativa a técnica amaldiçoada do anjo E usa a escada de Jacó Uma cena impressionante onde o Sukuna quase como se estivesse queimando pelos seus pecados Nesse momento Itadori e Yuta partem para cima do vilão E o legal é que nesse momento conseguimos ver o Itadori usando de forma mais explícita a sua nova técnica E assim consegue atingir o Sukuna com seu punho atacando mais uma vez a alma do vilão E finalmente conseguimos ver ele falar com o Megumi Dizendo para o Fushiguro acordar Porém, a alma do Megumi não tinha mais vontade de viver E o Itadori vê o seu amigo repetidamente dizendo que ele não se importa mais Afinal, ele não apenas perdeu sua irmã E teve o seu corpo usado para matar o corpo dela Mas também teve o seu corpo usado para matar o seu sensei, o Satoro Gojo E vai ser interessante ver se o Itadori vai realmente conseguir tirar a alma do Megumi do fundo do poço Porque bora combinar que o menino Yuji já passou por muito mais traumas e perdas do que o Megumi Porém, claro, cada personagem também reage de maneira diferente Mesmo que situações sejam similares Porém, acredito que sim Fazendo uso do famoso discurso no Jutsu O Itadori vai conseguir eventualmente salvar a alma do Megumi Algo que pode ser ainda mais reforçado com o final do capítulo Porém, é nesse momento que o roteiro malevolente começou a cantar Calma, calma, tô brincando Mas é impressionante perceber como o Sukuna conseguiu tancar a escada de Jacó Algo que não era pra ser possível Principalmente levando em consideração que ele já tá muito desgastado Porém, é nesse momento que os cânticos que vimos o Sukuna usar na página anterior Eram de fato realmente para o corte mundial E o Sukuna imediatamente atinge o Yuta, Rika e o Itadori Um tipo de corte que nem mesmo o Satoro Gojo conseguiu sobreviver Então me pergunto, como é que o Yuta e a Rika irão sobreviver a tal golpe? O Itadori? A gente sabe que ele tem um corpo muito resistente Além de agora poder usar a técnica amaldiçoada reversa Então provavelmente ele não vai morrer Até porque ele é o protagonista Porém, será que o Yuta realmente morreu agora? Bom, levando a lógica em consideração Se o Gojo morreu, o Yuta também deveria morrer com esse golpe Porém, acredito que não Mas de uma coisa é certa É bem possível que ele fique de lado um pouco no combate agora Já que ele vai precisar de um tempo para recuperar o seu corpo Afinal, ele foi cortado no torso Embora realmente não tenhamos visto Se o corpo dele foi totalmente separado pelo corte ou não Só que é nesse momento que a expansão dele é quebrada E é aí que numa cena que me fez lembrar muito Da primeira vez que o Toji encontra o Gojo Enquanto ele estava adolescente E enfia a espada por trás O feiticeiro mais forte da atualidade A Maki quase que na penumbra De maneira invisível Atinge Sukuna por trás Usando simplesmente a katana separadora de almas Mas ainda assim O Rei das Maldições permanece sorrindo Até a última painel do capítulo O que vai me fazer levantar algumas questões aqui A primeira de todas é que Tanto eu quanto vários criadores de conteúdo E até vocês nos comentários Acertamos a teoria Sobre como ela poderia pegar o Sukuna desprevenido Afinal, como sabemos Pelo fato dela não ter NG amaldiçoada Faria ela ser imperceptível ao Rei das Maldições Já que ele estaria concentrado demais no combate contra o Yuta e o Itadori Principalmente agora Onde ele realmente parece estar mais fraco Já que a sua conexão com o Megumi reduziu E ele tomou um dano massivo da escada de Jacó Mas o que eu quero falar mesmo agora Que assim como o Toji A Maki é aquela que tem o poder de mudar o destino E olhando como a maneira que os capítulos foram sendo construídos Até chegar nesse momento Depois de reler você percebe que tudo foi sendo construído Para realmente a Maki pegar o Sukuna de surpresa Principalmente Após o Yuta assumir a missão de derrotar o Kenjako Afinal ela precisava de um papel importante na história E como o Hakari já estava enfrentando a Uralme Seria cabível para ela ser usada como Carta Coringa Para vencer o Rei das Maldições Porém, será que isso realmente aconteceu agora? Afinal, o Sukuna foi atingido pela Katana Separadora de Almas E como o nome já diz Provavelmente ele terá sua alma separada do Megumi Porém, como será realmente o dano? E agora vai deixar de ser um objeto amaldiçoado? E o corpo dele será separado do corpo do Megumi? Ou não, a sua alma será exorcizada? Bom, francamente, eu acredito que não será nenhuma das duas opções Acredito que a partir do próximo capítulo Ele pode ativar a absorção de Tengen E aí partiremos para realmente o arco final de Jujutsu Kaisen Mas me conta aí O que é que você achou desse capítulo? Qual é a sua teoria para o próximo? Será que a Maki realmente vai matar o Sukuna? Será que ele realmente vai usar alguma técnica Que ele não usa desde a Era Heian Para se livrar do dano da Katana dela? Ou ele vai realmente ativar a assimilação com o Tengen? Comenta aí embaixo Porque agora eu vou indo nessa Valeu, falou